Bem-vindos a mais uma edição de Palavra do Presidente. Estamos em Arcos de Valdevez, onde o social-democrata João Manuel Esteves foi eleito nas últimas eleições autárquicas para o seu último mandato com um total de 58,2% dos votos, alcançando assim 5 vereadores. O PS, com 30,3%, elegeu 2 vereadores. Em relação a 2017, o PSD, que alcançou 67,8% dos votos, perde um vereador. Sr. Presidente, muito obrigado por estar aqui connosco, neste belíssimo espaço onde podemos conhecer a história de Arcos de Valdevez, desde o século XX até à pré-história, o Espaço Valdevez. Muito obrigado por nos acolher aqui. O seu Executivo aprovou as grandes opções do Plano e Orçamento para 2024. Num valor de 36,5 milhões de euros, cerca de 4 milhões a mais do que no último ano. Desta verba, 24 milhões são para investimentos. E eu pergunto-lhe qual vai ser a grande obra a realizar no próximo ano. Ou a verba é para dar continuidade a obras, como diz o PS? Bom, antes de mais, é um gosto de recebermos aqui neste edifício, que é o último espaço cultural que nós criamos, numa rede. Quando cheguei à Câmara havia um espaço cultural, que era a Casa das Arces e a sua biblioteca. Hoje em dia temos um circuito no Conselho de cerca de 8 espaços culturais. E este é o mais recente. E este permite-nos fazer um passeio pela história dos Arches Valdevez de 8 mil anos. E é exatamente nessa história dos 8 mil anos que eu me queria centrar para dizer o seguinte. Nós não começámos hoje o desenvolvimento do Conselho. Nem vamos ser nós a terminar o desenvolvimento do Conselho. Portanto, vai haver-se um ponto contínuo de desenvolvimento. Vão aparecendo projetos, vão ter que se concretizar projetos, vão ter que se desenvolver projetos. E por isso, quando me dizem que nós estamos a dar continuidade a um projeto, eu digo sim, claro que sim. É o Projeto de Desenvolvimento do Conselho de Arches Valdevez. E sobre isso não pode haver muitas dúvidas sobre esse objetivo de criar um Conselho que seja mais justo, um Conselho mais inclusivo, um Conselho mais próspero, um Conselho com mais oportunidades para todos e um Conselho com sustentabilidade. Portanto, isto é um projeto que nós começámos, que fizemos lá no meu tempo, em que eu estou como Presidente de Câmara, estamos a falar há 10 anos. Portanto, os projetos têm tempo e as pessoas têm tempo para implementar os projetos. Mas vai ter alguma grande obra nisto? Nós vamos, nós temos sempre grandes obras. Nós temos sempre grandes obras. Eu, quando falo das grandes obras, estou a falar daquilo que é o trabalho que fazemos em conjunto com as pessoas. É um trabalho grandioso. Se me perguntar que vamos continuar um grande trabalho que estamos a fazer, que não havia, do Ensino de Superarinhares Valdevez com o Instituto Politécnico, claro que sim. Então, vou perguntar se vamos fazer, porque é preciso tempo para fazê-lo, o projeto de habitação para pessoas com necessidades. Claro que sim, vamos continuar esse trabalho. Esse trabalho vão aparecer as casas agora, que vamos começar a construí-las. Se a grande obra é dizer que a vamos construir, mas é para trás ou para um trabalho de planeamento, ou um trabalho de estruturação, ou um trabalho com um conjunto de pessoas. Se vamos falar que agora vai haver mais zonas, mais espaços industriais, claro que sim. Nós vamos comprar um terreno para fazer. Mas isso é um novo projeto? Não. É continuar um projeto, que é um projeto de sustentabilidade em termos de emprego no Conselho de Agos Valdevez e criar condições para atrair investimento, para fixar as empresas daqui de Agos Valdevez. Mas, se quisermos olhar e virmos um grande projeto, a branda científica é um grande projeto para a Agos Valdevez, para a área do Parque Nacional do Conselho de Agos Valdevez. Claro que sim. É um projeto que nós queremos que andamos a desenvolver com o Biopolis. Será, provavelmente, uma estação científica internacional em Agos Valdevez, a segunda de um projeto europeu, que complementa com um projeto internacional que vai ter em África e na América também os seus ramos, e que está intimamente ligado com um projeto que é o único centro de tecnológica e inovação na nossa NUT3, que é o Minho Limbo, o Distrito de Ana do Castelo, o Alto Minho, que é o CITIN. É o único. É de uma rede, de uma rede 31 que existe em Portugal, que foi criada há um ano. Nós temos um no nosso Conselho, que não é do Conselho de Agos Valdevez, que está localizado em Agos Valdevez, mas é de toda a região, para permitir que se dê o salto da parte do hardware, da parte em que as câmaras andaram a fazer e continuam a fazer de espaços industriais, de infraestruturação com fibra ótica, para ajudarmos a empresa, para a parte do software, para ajudarmos a empresa a inovar, a crescer, a saber interagir com o meio científico. Esses são grandes projetos. Essas são grandes obras. Essas são aquelas que nós, provavelmente, iremos ficar. e que iremos prevalecer é o que é que nós, efetivamente, estamos a fazer relativamente ao futuro. E esse futuro faz, sem dúvida alguma, com conhecimento. E o conhecimento é uma obra imensa, que tem uma particularidade. Não é físico. Mas é absolutamente essencial. E isso não dá votos. Dá. Eu acho que dá votos. Eu acho que dá votos e mais do que isso. Eu acho que as pessoas compreendem a necessidade de nós investirmos no conhecimento de cada um. Basta ver. Há vários adagios populares que a gente tem e que são absolutamente essenciais. Qual é a melhor herança que podemos achar os nossos filhos? Educação. Onde é que ela vem? Essa é a maior herança. É evidente que depois os pais puderem ajudar, contribuir. Se a Câmara dá a Bolsa de Estudos, se arranjámos de maneira de ter aqui um Instituto Politécnico, se arranjámos de maneira que um jovem tenha um doutoramento que possa estar no CITI, no Centro Tecnológico de Inovação, ou possa estar numa empresa. Ótimo. Encantado. Mas isso é base à educação. Por isso fizemos um investimento brutal nos últimos anos em educação. E vamos continuar a fazê-lo. Se dá votos, eu acho que dá votos. Reduzir tudo a obras de metros ou de quilos ou de outra coisa qualquer, é evidente que pode ter mais visibilidade física. Claro que sim. Mas na essência, depois, cada um de nós, é como a nossa casa. O que se passa muito é o que se passa dentro da nossa casa, aquilo que fazemos na nossa casa e na nossa família. E as parentes são o que são. Presidente, para as funções sociais, o orçamento reserva 13,8 milhões de euros. Receio que nos próximos tempos sejam difíceis para as famílias. Sim. Nós temos que perceber bem o que é que nós estamos a falar. Quando falamos de funções sociais, estamos a falar de um vasto leque de atividades. Umas delas são de caráter físico, como a habitação. Outras delas, por exemplo, de infraestruturação, de água, saneamento. Outras delas de eficiência energética. Mas quando falamos dessa parte da obra, não é? E tanto estamos na parte de melhorar os equipamentos das escolas, é uma realidade, ou melhorarmos a residência universitária que temos aqui com o Instituto Politécnico, a residência académica, mas também as bolsas de estudo. E também os apoios às famílias. Então, em nós duplicamos os apoios às famílias. Mas teme que sejam tempos difíceis. Eu acho que tem a ver exatamente com esses tempos difíceis. Nós aproximamos tempos complexos para as pessoas. Existe um grande peso nos impostos. Existem questões com mais taxas de inflação. Existem questões muito complicadas com mais taxas de juros. Que estão a exigir muito das famílias. E, portanto, nós estamos aqui a ajudar, no caso em concreto, com as bolsas de estudo, com os apoios às rendas, com os apoios sociais das várias necessidades que as pessoas têm, com o pagamento de todos os transportes escolares no Conselho de Actos de Alves e São gratuitos. Arranjarmos forma que as pessoas não paguem os livros, só mesmo aqueles que têm mais disponibilidade financeira, as famílias é que pagam livros no Conselho de Actos de Alves e as fichas. E, portanto, temos que encontrar essa forma de poder equilibrar o orçamento familiar. É por isso também que nós temos, uma carga, o somos e dizemos nós, temos uma política fiscal amiga das famílias. Por um lado, é uma política fiscal que diz, nós pagámos. Reduzido. Por exemplo, temos um IMI que é abaixo daquilo que podia ser, a taxa máxima, 75% abaixo do que é a taxa máxima. Temos um IRS que é 40% abaixo do que é a taxa máxima. Mas as pessoas continuam a pagar. Mas esse pagamento serve depois para fazer melhor, e para ter mais disponibilidade, para fazer política social. E que a política social não é feita só para aqueles que têm mais necessidades económicas ou financeiras. É também para muitos, que por vezes, não têm essas necessidades, mas têm outras necessidades. Outras necessidades como são, nós, por exemplo, a Câmara dos Arcos paga mais cerca de 600 mil euros para ter as linhas de transporte público a funcionar no nosso Conselho. Foi-nos feita a passagem de transferência de competências nessa área, mas dinheiro a sério, dinheiro a sério, estávamos falados sobre esse assunto. Ou sobre outros, por exemplo, a educação, exatamente a mesma coisa. Nós fazemos um investimento. No outro dia estávamos a fazer as contas, sem grandes obras, estávamos a falar de 2 milhões de euros. E sem grandes obras, não estamos a falar em obras gigantescas, centenas de milhares de euros. Estamos a falar de aspectos. Mas depois o dinheiro que recebemos é incomensuravelmente menor. Portanto, tem que haver aqui uma... A proximidade é absolutamente essencial na política. Mas essa proximidade tem que ter uma proximidade de articulação entre os vários níveis da administração, entre o local, entre o regional, se não for caso a ver agora, com o reforço das competências também nas Comissões de Coordenação, ou em termos nacionais, para que haja uma integração das políticas e para que haja também uma melhor afetação de recursos. E isso tem existido? Não, não tem. O que tem falhado? O que tem falhado é de cima para baixo, com uma tentativa sempre de tentar empolgar um conjunto de competências para os municípios, sem que isso tenha a respectiva, digamos assim, transferência de fundos. Isso é reconhecido por todas as autarquias, independentemente do posicionamento político. E, portanto, o que quer dizer bem daquilo que nós estamos a falar, não tem a ver com as câmaras que são da oposição, ou as câmaras que são da situação. Tem a ver com o facto que é uma realidade. E, portanto, isso implica, obviamente implica, que o Estado transfira verbas que sejam compatíveis com aquilo que são as necessidades. O Estado tem que transferir todas as verbas? Não. As autarquias têm que fazer o seu papel? Sim. Agora, há coisas que nós temos que, por exemplo, o Estado tem que regular, dizer, este é o padrão aceitável. E, a partir daqui, cada um pode fazer mais do que esse padrão, mas, pelo menos, esse padrão, esse nível, tem que ser garantido. Sou pena de depois criarmos umas dificuldades. São nóbias. É como tudo, não é? Como quando a gente puxa, puxa um cobertor. Se tem frio aqui na zona do pescoço, puxa, fica com os pés às mostras. E depois, portanto, nós temos esses problemas e isso tem que ser resolvido. Sr. Presidente, o PS, na análise, este plano e orçamento conta uma série de falhas, diz que o orçamento responde a necessidades como despesas com o pessoal, gastos correntes e parte das obras públicas. Qual é o comentário que lhe merece estas críticas? Não consigo perceber. Por um motivo simples, o PS também disse que não apresentava propostas. E, portanto, admito que seja uma visão do PS, eu também não estava à espera que fosse diferente, agora essa não corresponde àquilo que é a realidade. E, portanto, nós o que temos, temos um conjunto de obras, um conjunto de atividades, um conjunto de iniciativas, estão à vista de toda a gente. Toda a gente reconhece. E elas são apoiadas e aprovadas pelo Partido Socialista depois ao longo do ano. Afinal, qual é o problema? É o posicionamento partidário, a política e isso, de dizer que chumbaram ou que lutaram contra o plano de atividades que depois, durante o ano, vão aprovar parcelarmente todas as ações que lá estão. Portanto, não há coerência. Não há coerência. Pois, eu acho que isso, assim, não me pergunto a mim, aquilo que eu vejo é isto. Estes são os factos. Qual é a política de alternativa que tem? Daquilo que eu vi e daquilo que eu tive a oportunidade, não há verdadeiramente uma política de alternativa relativamente àquilo. Há complementariedade, há algumas questões que são? Claro que sim. Nós não somos ninguém. Ninguém é dono de toda a verdade. Agora, qual é a ação que dizem? Também não percebo quando falam, porque dá a entender que então há dinheiro para umas coisas, mas depois não há dinheiro para outras. Isso também é um facto. Não há dinheiro para tudo. se eu tivesse a disponibilidade, por exemplo, eu disse, já mais de uma vez, que o dinheiro ou o investimento que podíamos fazer em abastecimento de água e saneamento seria muito maior se o Estado fizesse aquilo que não fez. E o Estado não fez, foi. Passou para a metade as verbas dos fundos comunitários para abastecimento de água e saneamento. E agora, criaram um problema grave que é preciso continuar a fazer obras e não estão. Não há lá verbas suficientes para isso. E criaram um problema grave ao próximo governo também, porque hipotecaram já o próximo governo relativamente a este assunto. Mas eu disse, eu estou disponível. Nós temos projetos, nós temos iniciativa e nós lançamos a obra. Se nos criarem os fundos, se nos criarem as condições para que a gente possa efetivamente fazer mais, não é fazer tudo, é fazer mais, sim. Mas essa não é uma competência da Águas do Alto Mínio? Não. Não. A parte do Sul do Alto Mínio tem a ver, as Águas do Alto Mínio tem a ver com a parte que é a gestão da rede, não é a expansão da rede. Eles não têm... Eles não têm... As câmaras estão na Águas do Alto Mínio, não puseram lá, como quiseram, em articulação com o Estado de Conosco. A Águas do Alto Mínio não é uma empresa privada normal. A DAM é uma empresa cujos associados são todos públicos, sendo que aquela que tem a maior parte é o Estado português, que é as Águas de Portugal. Portanto, não é... e foi lá colocada exatamente para gerir a rede que nós montamos e que fazemos. E, portanto, a parte da expansão da rede, quer seja da água, quer seja do saneamento, compete àquilo que os municípios e o Estado português consideraram. porquê que nós considerámos que isso ficava fora do âmbito da atuação da DAM. Porque, como sabem, todo aquilo, todo o investimento que é feito em Portugal, no ciclo urbano da água, ou seja, na água, no saneamento, tem que ser repercutido diretamente ao consumidor. Ora, se nós pusermos lá as obras, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa que é simples. O peso da obra é muito grande, que é amortizado ao longo de muitos tempos e, em um caso em concreto, territórios de baixa densidade como o nosso, há alguns que, muito dificilmente, a população alguma vez irá pagar aquilo que foi feito. Mas isso é o custo que nós temos, é o custo social que nós temos e é por isso que existem os fundos comunitários e foi por isso que nós fizemos isso. E, portanto, fizemos isso claramente, conscientes de que isso ia desonerar e não ia pôr ainda as tarifas por as tarifas altas por causa deste assunto. Portanto, ficou numa esfera de atuação entre o Estado e entre o Estado português e as autarquias, no caso, a Reucareta de Novos e as águas de Portugal e o Estado português, porque as águas de Portugal são tuteladas pelo Ministério do Ambiente que é o Ministério que tutela os fundos comunitários relativamente a esta área. Já está rependido de ter pertencido às águas do Alto Mínio como Daleza já manifestou, como a população de Paris de Portugal a certa altura também manifestou quando houve problemas de faturação e que se manifestaram. Vamos ver, nós temos várias coisas que estão aqui em cima da mesa e que muitas delas são extremamente importantes porque umas delas estão no tempo e no espaço e no tempo e no espaço acontece um determinado número de coisas em determinados sítios num determinado momento que se a gente olhar depois no tempo vê, ok, isto aconteceu aqui mas isto foi fruto de uma circunstância. E disse isso. Algum conselho? Houve um conselho e vários também ali nos Arcos talvez problemas que adivinham do modo de funcionamento naquele momento. Hoje em dia não se acontece isso. Correu mal naquela altura. Correu muito mal. E portanto, isso os municípios reconheceram, os municípios apoiaram, ainda continuam a apoiar. Mas eu não estou arrependido de entrar na ADAM por um motivo simples. Porque o motivo por qual entramos na ADAM é um motivo que é perfeitamente entendível por todos. O pre-sagno é a gestão da rede. A gestão da rede. É que hoje em dia no Conselho de Agos Valdefez a rede de água e saneamento é muito maior que a rede de estradas. É preciso mantê-la no futuro. Onde é que se vai buscar as verbas para manter uma rede dessas para garantir um nível de serviço que as pessoas exigem? Essa é que é a razão pela qual nós fizemos este assunto. É evidente que também isso levou a que a gente pudesse fazer mais investimento. E é isso que está que eu reclamo agora e os meus colegas reclamamos do Estado português. É que é preciso verbas para continuar a fazer investimento. Mas na essência aquilo que nós estamos a discutir é no tempo uma rede é preciso mantê-la. Basta ver os investimentos que são feitos nos agos na manutenção da rede de estradas. Imagina o montante de verbas que vão ser necessários para manter. Só que uma diferença é que nós na estrada ainda vamos passando quando ela está menos mal aqui está um buraco está para ali está para acolá. Com a rede de água não pode acontecer isso. Com a rede de água nós temos eficiência hídrica. É um bem que nós estamos a ver todos hoje em dia. Hoje está a acontecer esta semana a COP. E o que é que lá se... Uma das coisas mais importantes é os recursos naturais que mais escutam é a água. A água é um assunto sério. A água tem que ter escala para ser gerida. A água tem que ter um investimento naquilo que é a sua manutenção. E nós fizemos isso. E eu acho que isso apesar de poder ter sido mal entendido na altura apesar de poder haver ainda controvérsia sobre determinados aspectos mas muitas dessas questões estão a ser resolvidas ao longo do tempo. Mas ao longo do tempo e isso vai ceder no tempo é o facto de nós diferenciarmos muito relativamente àquilo que já foram os investimentos que nós fizemos comparado com outros municípios que não são na área. E os investimentos que são feitos na rede comparado com aquilo que teria sido cada um de nós um esforço. O esforço independente de um comparado com o esforço de CEP mais o Estado que potencia muito mais a capacidade de nós prestarmos esse serviço de qualidade à população que é esse que está na mira e que é esse que esteve na base e é sobre essa base que estou a falar e que sobre ela e claro como todas as coisas neste caso em concreto estamos a falar há 10, 20, 30 anos portanto são coisas que o tempo julgo que nos irá dar razão a todos sobre esta decisão e basta ver os investimentos que são feitos e que estão a ser feitos comparados com os outros para percebermos claramente sozinhos ia ser bastante difícil em algumas circunstâncias até eu diria mesmo, mesmo muito difícil para não dizer impossíveis porque eu acho que não é impossível mas de qualquer maneira segundo os dados da PORTATA o Censo 2021 mostra que Arcos Valdez perdeu população residente que políticas são necessárias para fixar as pessoas? Ora bem vamos ver porquê que população porquê que em Arcos Valdez em Portugal na Europa se perde população isto não é um caso de Arcos Valdez senão seria simples imagina-me seria simples nós resolvemos o problema em Arcos Valdez é um problema mais genérico é uma questão muitíssimo mais abrangente que do ponto de vista macro da União Europeia é um assunto sério sério porquê? porque nós precisamos das pessoas enquanto cultura enquanto povo precisamos de pessoas se não houver pessoas não há cultura não há povo não há portanto nós somos também aqueles que guardámos uma cultura e uma civilização ocidental e portanto sobre ela nós temos também que nos debruçar e portanto eu falei exatamente numa das últimas intervenções que fiz no Conselho da Europa foi exatamente sobre a questão da demografia e a questão da demografia dos apoios e das políticas integradas para os territórios de baixa densidade eu acho que nós muito dificilmente muito dificilmente iremos recuperar e eu estou a falar Arcos de Valdebês Região Norte Portugal Europa para os níveis de população que já tivemos em termos de números o que vamos ter muito difícil por várias razões muitas delas têm a ver com questões já culturais eu pergunto hoje em dia quais são as famílias que querem ter 5, 6, 7, 8, 10 filhos quais são? eu não estou a ver mesmo mesmo que a gente mesmo que a gente dissesse que alterava que alterava substancialmente os rendimentos das famílias culturalmente já não somos assim já não é dessa forma portanto a partir desse momento é fácil perceber que sem estes níveis em Portugal dizia que para nós mantermos a capacidade já devíamos estar as famílias deviam estar pai com 4 ou 5 ou 6 filhos cada uma e pergunto se isso é se isso hoje em dia é possível numa sociedade como a nossa e numa sociedade europeia onde isso acontece há países que estão com 2 e com 3 alguns deles com 4 mas já é estamos muito no limite estamos em números muito reduzidos e portanto aquilo que é preciso para já é preciso fazer políticas integradas de promoção da natalidade e uma delas hoje em dia tem muito a ver com a conciliação entre aquilo que é o tempo para a família e o tempo do trabalho portanto isso não se resolve no Conselho de Arte isso não se resolve isso se resolve com políticas mais integradas nacionais porque nós temos que ver e essas são coisas são assuntos que nós podemos discutir podemos estar aqui a falar não poderá haver políticas também uma outra solução pode ser a atração de nova população e estamos a falar da população migrante por exemplo vou-lhe dar nota disso nós aqui nos Arte temos um conjunto de apoios para as famílias como eu falei há bocadinho de apoios para as pessoas poderem estar sendo que o emprego é questão central aqui portanto nós também temos os parques empresariais temos um projeto um programa de apoio ao comércio um programa de apoio aos produtos locais os programas programas de apoio social programas para a habitação e queremos continuar nessa isso acho que tudo isso faz parte digamos assim de um conjunto de medidas e de apoios que tem que acontecer mais mais no futuro que serão absolutamente necessários que aconteçam porque vão ter que acontecer a política de atração de pessoas para cá é uma realidade mas é uma realidade sobre a qual nós temos que também oferecer condições às pessoas desde logo a primeira que é a integração integração porque nós por exemplo no Conselho de Águia de Maldebês nós perdemos população por causa do saldo natural ou seja morrem mais pessoas do que as que nasceram porque simples duas ou três gerações de arcoenses estão nos mais cheios os netos que já deviam estar a ter filhos não estão nem estão os netos nem estão os filhos nem estão eles portanto foram todos para fora e portanto nasce mais gente nasce menos gente que há que morre é natural que a população caia mas por exemplo só para ter uma ideia os últimos cinco anos a queda da população é incomensurável menor do que era olhando a série dos dez anos a segunda parte é muito menor do que a primeira parte que depois dá um número considerável o saldo migratório é positivo ou seja vem mais gente para as jovens do que aquela que sai e portanto o que é que a gente pode fazer com eles olha posso dizer o seguinte o apoio à renda que nós estamos a dar neste momento metade desse apoio neste momento de pessoas estrangeiras nomeadamente pessoas da América Latina vários países da América Latina um ou outro da Europa também mas tem a ver muito com isso tem a ver muito com essa capacidade nossa e também tem a ver com a capacidade das pessoas se sentirem bem mas aquilo que me transmitem a minha que as pessoas se sentem bem se sentem acolhedoras um ambiente tranquilo tem emprego agora esse é um processo que neste momento vai demorar mais tempo vai demorar muito mais tempo porque nós também não somos nem o nosso país quer dizer assim do ponto de vista da atratividade para salários ou coisa do género é por exemplo para falarmos com outros países da Europa é diferente e ao mesmo tempo também as circunstâncias nesses países às vezes são diferentes basta ver por exemplo um acontecimento que gerou um grande movimento mas que neste momento já é menos já não é tão tão expressivo foi o acontecimento da guerra na Ucrânia inicialmente vieram muitas pessoas hoje em dia as pessoas têm tendência a regressar ao seu país vê lá que estão ou nos países periféricos onde se sentem é natural nós quando fomos para muitos países de Europa porque aconteceu isso quer dizer nós temos algumas pessoas a regressar da Venezuela que as circunstâncias estão lá mas há uma esperança ainda das coisas puderem não foi um movimento como por exemplo aconteceu que poderia ter acontecido mas não aconteceu como quando foram por exemplo as pessoas que vieram das colónias para Portugal poderia ter acontecido na Venezuela não aconteceu vem pessoas mas não vem já na mesma sequência no mesmo número e estão pelo país o grupo o grupo de brasileiros que vinha para Portugal o fluxo já não é tão intenso como era porque há circunstâncias políticas que alteram isso e portanto é importante temos que continuar a fazê-lo temos que fazer uma boa política de integração das pessoas porque nós detemos emprego há grupos há grupos eu aqui fico às vezes muito surpreendido pessoas da América Latina conseguem ter redes já montadas para encontrar casas muito mais fáceis do que as pessoas aqui conhecem como estão vários e vários sítios sobre o tema cruzam a informação entre eles por isso é que eu digo que nós temos aqui essas circunstâncias ou seja é evidente que vamos ter que caminhar muito a política de habitação na Europa e em Portugal vai ter que mudar vai ter que mudar isso é fundamental quem casa quer casa ou seja quem sai quer ter uma casa se as pessoas não saem estão na casa dos pais as coisas não circulam da mesma maneira mas isso é para isso que nós neste momento estamos por exemplo ainda hoje de manhã pedi mais uma reunião com o Iru no sentido de ver se conseguimos fazer um projeto para rendas acessíveis construção para rendas acessíveis que acho que é absolutamente essencial se crinhar-se para essas políticas as habitações já irmos também é um dos temas o emprego é um dos fatores essenciais para a fixação de pessoas e eu pergunto o Conselho de Arco de Jó diz que tem quatro parques empresariais tem sido fácil atrair empresas para estes parques industriais mas ver o trabalho da atração de empresas não é um trabalho de agora é um trabalho de muitos anos 20, 30 anos o primeiro parque empresarial dos Arcos tem 30 anos e portanto começou aí e portanto é um trabalho que foi ao longo do tempo hoje em dia os movimentos os movimentos de empresas surgem acontecem muitos mais até por crescimento das próprias empresas e isso faz com que efetivamente a gente continue e vamos comprar mais 55 mil metros de terreno para fazer um novo parque empresarial então vão passar a ter cinco sim e por isso para nós isso é importante é um trabalho que tem que se ter feito porque até vou dizer mais neste momento temos a ter muito pedido é de empresas de Arcos de Balbês o que quer dizer que as empresas de Arcos pequenas empresas de Arcos de Balbês estão aí estão a sair debaixo da sua casa estão a sair do anexo ao lado porque querem consolidar são projetos muito mais do ponto de vista de impacto na economia de impacto nas questões da fixação são muito mais robustos projetos muito mais robustos que projetos de multinacionais ou outros que temos aqui no concelho no outro dia estive a falar este sábado estive a falar com um diretor de uma fábrica que tem mais de 600 trabalhadores neste momento e está a dizer que estão muito a crescer no outro dia vieram aqui outros de outra fábrica também franceses que querem comprar mais terreno para ampliar e nós temos de trabalhar nesse início portanto a tração é algo que é absolutamente essencial que é um trabalho contínuo posso dizer que eu tenho ido muitas vezes a França e falo disso com a nossa comunidade de imigrantes mas também por exemplo em próxima semana estaremos em Viana do Castelo no encontro das empresas da diáspora exatamente a passar essa mensagem das capacidades que temos no nosso concelho esse novo parque empresarial vai ser aonde já agora este parque empresarial será perto do que temos aqui em Passo em Tarcos Valdez e pronto e já agora que tipo de indústrias é que deseja para o seu território porque eu imagino num território que tem um verde por excelência e tem um ambiente por excelência naturalmente não vai digo eu pensar em indústrias poluentes sim mas vamos ver hoje em dia eu diria o seguinte eu diria que hoje em dia as indústrias que estão localizadas que estão localizando no país não são indústrias poluentes no próprio sentido da expressão da palavra ou seja não estou a ver sinceramente não estou que haja aqui uma indústria que se faça emissões imensas emissões poluentes para a atmosfera coisas do género porque isso aí provavelmente representaria um retrocesso e o tanto investimento tem que ser feito na inovação das empresas que isso acontecesse e no nosso conselho isso também não acontece é evidente que nós gostaríamos que elas fossem mais intensivas em conhecimento isso sim e por isso é que nós neste momento apostamos muito no CITIN no Centro de Tecnóxica de Inovação para aparecer essas empresas para que elas possam surgir apostamos muito temos por exemplo o espaço da incubadora cheio de repleto posso dizer que estamos a pensar em ampliar a nossa incubadora de empresas e portanto são projetos de comércio que podem aparecer e que mudam os produtos locais que mudam com as novas plataformas e as novas plataformas de comercialização é evidente que sim mas temos que também olhar muito para a realidade que temos no nosso território e criar quando seja que pequenas empresas que ainda estão muito centradas naquilo que são os meios de produção atuais possam também ter a sua capacidade e todas elas melhoram todas elas no ponto de vista entre aquilo que se fazia numa carpintaria numa sarralharia há 20 anos atrás não se passa hoje e provavelmente não se irá passar daqui por 10 anos e portanto teremos que fazer essa evolução faz parte do conceito de evolução nós temos vários vários projetos uma das coisas que a mim é uma praia de registrar é que nós temos estamos a apostar muito em projetos que são intensivos naquilo que é a projeção do conhecimento é o CITIN é o Centro de Ciência Centro de Ciência Viva que é o único do Distrito de Arte de Valdebês do Distrito de Viana do Castelo o CTI que é o único do Distrito também o único CTI do Alto Minho o Centro de Tecnologia Especializado em Informática na Escola Profissional o Projeto da Baranda Científica o Projeto da Quinta de Quinta Científica Centro de Inovação Rural são projetos que são que nós queremos que eles sejam alavancas de desenvolvimento e alavancas que tragam ou atraiam conhecimento nós temos cá neste momento pessoas doutoradas e pessoas licenciadas que até vieram de outros países e que estão neste momento cá por fruto destes projetos temos pessoas que podem vir regressar outras que estão mas essencialmente queríamos é que isso fosse algo que começasse a entrar no seio das nossas empresas para que elas possam quer do ponto de vista da formação com o protocolo que temos e com o Paulo do IPVC e como outros e portanto vão mudar muitas das circunstâncias do ensino vão mudar muito fruto das novas tecnologias mas quer aqueles que vão estudar que possam regressar que possam entrar no tecido económico do nosso Conselho para que ele efetivamente possa dar esses saltos que permitem com que o Conselho também dê esses saltos ou seja quanto maior para a qualificação mais capacidade nós temos de as pessoas sentirem bem no nosso Conselho e ao mesmo tempo mais capacidade temos de atrair empresas eu estou a ouvir o seu discurso e o que me vem à imaginação é uma população jovem gente nova para esta indústria de conhecimento acho que é inerente e eu pergunto-lhe mas esta gente nova precisa de habitar precisa de sítio para viver na política da habitação artes-laudex precisa de investir na habitação social vamos ver temos várias várias questões relativamente à habitação e algumas delas têm que acabar com algum estigma por exemplo o estigma da habitação social a habitação é sempre social que é para todos hoje enquanto sociedade e portanto não pode ser a ideia de baixo social sim não podemos criar essas ideias ou criar esses estigmas apesar de podermos construir edifícios que concorrem para isso desde que eles por exemplo tenham uma renda acessível uma renda baixa e esse é o nosso projeto que queremos fazer nós queremos fazer um loteamento onde temos cinco blocos o primeiro projeto é para fazer 50 casas e poder até 75 apartamentos por exemplo estamos a fazer projetos de habitação nas freguesias que são pequenos loteamentos com oito casas que se juntam mais a que existiam são projetos diferentes em que há claramente uma ação do município enquanto entidade construtora da habitação mas depois existem outras que é o município enquanto apoiante apoia o arrendamento e nós temos duas realidades queríamos puxar muito por elas uma é as pessoas não têm não têm casa têm que arrendar a casa e a casa é pesa muito no seu orçamento e por isso temos os subsídios ao arrendamento outra é há pessoas que têm casas e têm muito dirigida para os proprietários e é dizer-lhes a eles olha vocês têm casas vocês têm apartamentos podem ser nos achas em qualquer lado dos arcos nós estamos interessados em arrendar a Câmara é a entidade que arrenda e depois suba a renda a outras pessoas a preços mais acessíveis e nós ouvimos o presidente este verão exatamente numa reunião com imigrantes a apelar para que estas casas vazias nos arcos fossem arrendadas à autarquia para serem depois disponibilizadas no mercado do arrendamento o apelo este apelo foi correspondido? este apelo tem uma questão que tem a muito a ver com o mercado de arrendamento em Portugal o mercado de arrendamento em Portugal foi estigmatizado durante anos a fim décadas a fim e as pessoas têm muitas reservas relativamente a isso e então as pessoas que estão fora do país nem mais reservas têm porque não conhecem tão bem a realidade do país depois existe uma outra questão que também não contribuiu nada em absoluto para este assunto que foi as pessoas às vezes até arrendavam mas tinham más experiências com arrendamento do género ou as pessoas não pagavam ou criavam problemas ou então as pessoas que tinham dificuldades no nosso sistema de justiça para poderem ficar com as casas vagas apesar de terem razão sobre isso e portanto a terceira foi uma ação última que não contribuiu nada que foi quando se levantou a questão dos arrendamentos forçados e portanto eu percebo qual era a ideia todos nós percebemos qual era a ideia mas a mensagem foi errada e isso criou um problema criou um problema criou mais um estigma para as pessoas nós lançámos do projeto já conseguimos arrendar algumas casas não aquelas criamos e portanto já abrimos a segunda leva e eu continuo esperançado que há espaço para abrir para termos mais não vai resolver o problema da habitação quer seja em Arcos Valdez quer seja em Portugal onde existem também projetos para se escolher que é o rendas acessíveis mas é um contributo principalmente para criar algum rendimento às pessoas que têm as suas casas ou até que investiram em dois ou três apartamentos apesar de terem a casa no outro lado e poderem também fazer isso para nós era muito importante porque isso era uma questão que era aquela que eu transmitia muitas vezes era a questão de uns podermos ajudar aos outros neste esforço de encontrar a educação a outra questão é o caso de nós termos um projeto de apoio aos jovens que querem construir a sua casa isenção de IMT quando é nos apartamentos isenção durante um período de tempo isenção do IMI durante um período de tempo se vão fazer a casa nós damos um apoio financeiro até 1500 euros para comprarem um projeto não é para comprar para fazerem um projeto a casa nós pagamos se é preciso fazer as ligações dos saneamentos e dessas coisas todas nós pagamos um partilho ou seja temos um apoio direcionado para jovens e temos um apoio direcionado para todo o concelho para a reabilitação de casa ou seja tal como para os jovens estão isentas as taxas e há reduções de IMT também para a reabilitação já não é só para jovens é para todo o concelho e quem quiser incentivar também essa reabilitação e portanto temos essa lógica e queremos caminhar nesse sentido dessa lógica até que haja uma política que eu acho que essa é que ia aparecer como já nós nos Artes Valdeiras temos um exemplo disso que era habitação a custo controlado feito por uns privados que venderam 50 e tal apartamentos assim num ápice que é um projeto que temos aqui bem perto da sede do concelho e portanto tem que haver incentivos em Portugal por parte do Ministério da Habitação ou se cedarem ou seja do Ministério da Habitação a política de habitação do próximo governo tem que criar condições para que os privados possam responder a esta necessidade do país custado por si por muito fácil o Estado não consegue quer dizer isso é óbvio é impossível o Estado estar a fazer todas as construções senão se não constitui-se também como um construtor civil e o Estado não é um construtor civil o Estado não é um construtor civil o Estado pode ajudar e pode ajudar principalmente aqueles que os setores mais carenciados da população onde as casas onde provavelmente será muito difícil as pessoas pagarem a renda ou sequer pagarem qualquer abertamento e isso sim se competa o Estado é aí que tem que centrar a sua atenção mas nós neste momento o que temos é muitas pessoas que até são pessoas da classe média a classe média é baixa obviamente mas que o seu rendimento familiar tendo em atenção quer o custo das casas quer o custo das rendas não chega portanto temos que encontrar aqui mecanismos para que o custo das casas seja mais baixo mas que se torne suficientemente atrativo para que um conjunto de privados entre mais nesse mercado como já houve era o CDH a construção a custo controlado e já existiu em Portugal já existiu um grande movimento portanto não estariam a inventar nada não era preciso inventar é preciso reinventar os incentivos porque neste momento a questão da habitação em Portugal é ligeiramente diferente naquele momento em que isso estava a acontecer ou então ver outros lados outras políticas noutros estados que eventualmente estejam a ajudar e que porque isto também assim a Europa também não é também há várias zonas na Europa com estes mesmos problemas nomeadamente em áreas metropolitanas este problema existe e este problema é um problema que tem que ser resolvido por exemplo era uma boa solução às vezes até para fixar pessoas em determinados territórios fazendo incentivos para a construção em determinados territórios em que as pessoas criassem isso se criassem as condições de mobilidade quer ela seja mobilidade física ou mobilidade digital para as pessoas poderem por exemplo estarem aqui em Águas Valdeiras e trabalharem com empresas de Varágua do Porto vamos imaginar há que alterar esta política esta política tem que ser alterada nesta componente do ponto macro estamos todos entendidos sobre isso mas do ponto de vista dos incentivos para que seja para que o mercado possa rapidamente entrar e desmultiplicar e desmultiplicar aquilo que são as necessidades seria muito importante e seria absolutamente e julgo terá que ser o caminho um dos parques do caminho terá sempre e o território de Águas Valdeiras o PDM prevê mais construção vamos ver o PDM hoje em dia os PDMs aquilo que está também começava há uma grande discussão sobre isso portanto há uma alteração substancial naquilo que é as condições para a construção em Portugal de acordo com os PDMs essas foram restringidas o que é incongruente com esta questão certo? visto assim é incongruente nós precisámos de mais construção e as regras e os locais para fazê-los estão sendo restringidos do ponto de vista da legislação agora eu acho que há razões há razões para que em face de projetos específicos de reconhecido interesse público se altera não vejo o que é que não vai ser e a abitação pode ser há abitação é? claro mas repare em vez de fazermos em abstrato em abstrato não vamos fazer em abstrato por causa das condições temos que garantir um conjunto de regras e faz sentido que assim seja nós temos um conjunto de infraestruturas se continuarmos a disseminar ou de qualquer forma vamos ter problemas com os investimentos em infraestruturas vamos ter problemas do ponto de vista ambiental vamos ter problemas numa data de circunstâncias que vamos ter mas é em face de projetos específicos deveria ser reconhecido a relevância sim senhora nós aqui neste sítio diz aqui que não pode mas nós reconhecemos que isto é um projeto prioritário e faça-se não vejo porquê que não há a ser não seriam a Câmara e a Comissão de Coordenação da Região Norte teriam de dizer que sim sim teria que ser mais alguém chame-se quem se quiser agora não se pode a priori dizer não e acabou e portanto estamos com dificuldades isso leva ao movimento especulativo do preço dos terrenos e esse é um dos problemas principais da falta de pouca atratividade para que possa haver construção a custo mais baixo existem outras como o IVA como outros assim por exemplo deixa-me só dizer o seguinte quando aconteceu isso lá atrás quando houve esses projetos do CDH o IVA em vez de ser a 23 era a 6 já reparou que do ponto de vista do impacto com uma empresa que estivesse a fazer eram 17% a menos isto tem relevância tem relevância agora pode ser feito em todos os lados não pode ser feito em determinadas circunstâncias sim queiram depender quais são as circunstâncias sim senhora não há problema nenhum acho que não podemos não podemos é nem nem tanto ao mar nem tanto à terra mas em face de projetos preciso que eu não me preocupo haja às vezes a dizer ah mas a quantidade eu não me preocupo deixem-nos ser inundados de projetos que a gente resolve o problema deixem-nos ser inundados de projetos não vamos ter não vamos fazer pré-conceitos a dizer que vai ser vai ser de qualquer maneira não vai vamos ver o nosso tempo avança e eu ainda tenho aqui algumas perguntas para lhe colocar eu olho para o meu questionário e pergunto-lhe o atual executivo da Câmara de Arcos Valdez tem feito um esforço notório na promoção do território e com iniciativas programadas ao longo do ano e eu pergunto-lhe se esta estratégia tem resultado e se tem conseguido combater a sazonalidade que tanto se fala e que tantos se queijam no turismo eu diria o seguinte eu diria que vai haver sempre um copo cheio um copo meio cheio e um copo meio vazio há uns que vão sempre dizer que é demais e outros que vão sempre dizer que é de menos o facto é que hoje em dia eu posso eu tenho razões para vir a Arcos Valdez e muito isto para vir a Arcos Valdez a qualquer altura e essa é algo que permite que efetivamente as pessoas se não tiveram a oportunidade de ver um evento nesta altura podem ver outro se não tiveram a oportunidade de estar numa iniciativa podem estar noutra se não tiveram a oportunidade de ir ver de estar fazer um trilho podem ir fazer uma ecovia se não puderam fazer a pé podem ir na cavalo há muitos muitos motivos e bons motivos para vir às provas todos os fins de semana todos os fins de semana nós temos condições quer sejam elas programadas culturais eventos culturais desportivos recreativos quer seja o próprio território que evoluiu um dos sítios mais atrativos no Conselho de Arcos Valdez é uma ecovia o que é que é uma ecovia é um caminho mas não está horrível vão-me perguntar é a invenção ou acho que sim mas é das tais a obra não é gigantesca a obra do ponto de vista físico não é gigantesca a obra do ponto de vista do conceito é gigantesca porque na verdade o caminho já lá estava só preciso era mostrá-lo só preciso é melhorá-lo e esse é um facto aqui um conjunto a rede de equipamentos culturais por exemplo este onde estamos hoje o Centro Etnográfico em Soagem o Castelo em Sistelo o Passo de Giela são razões para vir várias delas eu falei aqui de uma delas são várias o Centro de Ciência e Viva a Oficina de Criatividade em Maléia é um dos que traz mais pessoas aqui hoje em dia porque vocês querem ir ver o país descobriu o Aragos Valdez eu acho que o país descobriu todo e eu acho que o Aragos Valdez faz parte daqueles daqueles que o país que se conseguimos nós nós os promotores os players do turismo as juntas de freguesia as associações conseguimos nós conseguimos mobilizar-nos e efetivamente temos maior visibilidade para o Conselho de Aragos Valdez aquela ideia por exemplo do Sistelo Tíbeto Português são coisas que resultam sim e estava lá mas sempre lá esteve aquela paisagem sempre lá esteve mas nós mostramos e conseguimos criar condições para que as pessoas pudessem usufruir dela melhor a rede de equipamentos idem e idem aspas aspas as ecovias são coisas que existem mas que nós mostramos que era possível o Aragos Valdez onde Portugal se fez os eventos do Passo de Giela que não existia a nossa agenda cultural são os bebês que deu saltos incríveis os festivais de acordo com as estações do ano como estamos agora o Festival de Outono em Aragos Valdez a Primavera há muitas a gastronomia a visibilidade aos vinhos agora deixe-me perguntar e o comércio local tem sabido aproveitar este esforço da Câmara Municipal eu acho que o comércio local tem percebido isso e os arcos têm uma grande diferença relativamente ao resto do panorama é que nós na Câmara Municipal criamos um programa de apoio financeiro à modernização do comércio havia um programa que o Estado descontinuou se me perguntarem porque não sei parece-me uma péssima ideia que era o PROCON nós pegámos nesse projeto e posso dizer que nós já vamos a caminho dos últimos dois anos já vamos a caminho de 56 estabelecimentos comerciais que se puder modernizar no Conselho todo mais de um milhão de euros de investimento cerca de 30 postos de trabalho criados no comércio tradicional o que quer dizer que ele está perdendo a minha pessoa que está a mexer está a mexer é evidente que nós temos aqui que dar saltos é evidente que nos produtos locais nós estamos a fazer uma estratégia melhorámos o mercado municipal criámos os espaços planados do VESC para consignar todos quatro lojas comerciais de prestação de venda de produtos locais fizemos uma certificação temos um programa de valorização de certificação de produtos locais e produtores locais estamos a dar mais visibilidade hoje em dia a visibilidade da carne cachena é muitíssimo maior do que a que era os charutos dos arcos por uma sétima manovilha o bolo de discos não existia portanto nós mostramos e eu acho que isso é um efeito daquilo que nós todos temos feito que temos que mostramos os holofotes arcos do VESC hoje quer em termos nacionais quer em termos internacionais tem visibilidade e essa visibilidade é bem deste esforço conjunto que temos que continuar que ele tem que ser tem que continuar temos que ser cada vez mais criativos nas formas nas formas como chamamos as pessoas e na forma como elas nos conhecem e há pouco de falar dos vinhos e eu isto ajudo a gastronomia vinhos e gastronomia tem sido bons truncos? é pela barriga que se conquista o turista? há uma expressão que diz que a melhor maneira de chegar ao coração é através da mesa e portanto se nós queremos estar no coração das pessoas esta é uma das boas maneiras os portugueses são conhecidos exatamente por isso e muitos europeus são conhecidos exatamente por isso a mesa é um sítio onde nós realizamos uma parte substancial da nossa vida nós começamos uma grande festa com batizada celebração da vida e depois a vemos vamos pela história e todos os grandes momentos das nossas vidas estão pautados por isso portanto a comida faz parte culturalmente faz parte e a boa comida é preciso saber encontrá-la no sitio certo e nós temos um conjunto de restaurantes que estão nos sítios certos a fazer boa comida e depois temos de ter bons produtos e nós na verdade temos bons produtos e por isso temos aqui uma excelente conjugação se juntarmos a isso isto tudo bem rarregado do vinho e nós estamos numa zona de vinho verde de excelência quer seja do branco loureiro quer seja o vinhão do tinto e portanto temos essa e depois ainda podemos e agora com o espumante e com o espumante exatamente é uma iniciativa nossa um desafio que lançámos à Dega Cooperativa Ponta Barca e Arco de Valdevez e que fizemos isso e que lançámos o desafio que é uma maneira de celebrarmos é celebrarmos a vida esta é uma homenagem ao mundo rural o mundo rural que na verdade precisa destes incentivos precisa fortemente destes incentivos e um mundo rural que é a base que é a base de muito da política da ambiente em Portugal sem o qual não havendo lá homens e mulheres muito daquilo que é o nosso a nossa excelência ambiental desaparece ou transforma-se numa outra realidade muito daquilo que é o turismo muito daquilo que é o comércio está fundamentado nestes homens e nestas mulheres que se dedicam e que se juntamos os bons produtos com os saberes e os sabores e uns e outros fazem aquilo que nós na verdade nos deleitamos quando chegamos a um sítio e depois é evidente conseguimos fazer aquilo que nós muitas vezes queremos passar esta mensagem Arcos Valdebês há muitos motivos a virar Arcos Valdebês Arcos Valdebês é perto dos grandes centros aqui na zona na zona norte quer seja aqui na zona norte a Portugal quer seja em Espanha quer seja por avião nós rapidamente conseguimos levanto-me se quiser estou em Paris ou estou em outro lado qualquer pego um avião venho aqui a Portugal e gosto e consigo almoçar nos Arcos consigo fazer isso e portanto essas são bons motivos mas são bons motivos para fazer-nos uma coisa que é isso que nos liga muito estes são bons motivos para vir às faldas e construir na memória com quem nós mais queremos e com quem nós desejamos dar Sr. Presidente nesta conversa é inevitável falar do Parque Nacional da Tenda das Judês o território do seu concelho está no Parque Nacional e eu pergunto-lhe o modelo de congestão tem dado resultados positivos foi uma boa opção? Eu acho que o modelo de congestão é um primeiro passo para um caminho que nos vai levar inevitavelmente a que a gestão deste território seja mais participada pelas pessoas que o construíram e esta é a palavra-chave o Parque Nacional Peneda-Jerês tem pelo menos marcada e conhecida uma presença humana de 8 mil anos portanto há 8 mil anos que o homem e a natureza estão em equilíbrio porque se a gente diz hoje que isto é fantástico que é o único que é a cereja em cima em cima do rolo é a área ambiental por excelência de Portugal é o único Parque Nacional foi a primeira reserva transfronteiriça declarada pela Unesco faz parte de um grupo muito restrito de áreas protegidas na Europa e portanto se é assim foi porque estes homens e estas mulheres com a natureza conseguiram dar umas grandes lições de desenvolvimento sustentável ponto e portanto nós temos que fazer esse salto temos que dar esse salto o Parque tem que dar esse salto e para isso é necessário que se aproxima a gestão deste território às pessoas que deram origem ao mesmo porque o Parque hoje eu tenho a ideia tenho a convicção que as pessoas têm o orgulho de ser do Parque apesar disso por vezes criar alguns obstáculos naquilo que é a sua atividade normal porque porque tornam uma área protegida ok mas isso tem benefícios tem pode ter mais tem que ter mais e é para isso que vem a cogestão é o primeiro passo porque eu acho que nós temos que avançar um passo de cogestão para um passo de gestão integrada em que há a presença do Estado das autarquias a presença das populações a presença dos movimentos associativos quer seja de carígio ambiental quer seja de desenvolvimento local e a academia e portanto essa é a razão porque nós achamos que a cogestão que tem um plano que nós desenvolvemos que ainda há bocadinho eu mandei um mail a pedir exatamente mais uma reunião para encontrarmos estratégias de financiamento mas que o Estado português tem que ter uma atenção diferenciada para o único para o único Parque Nacional portanto este é este é um ativo do país apesar de estar na nossa região e portanto o Estado tem que reconhecer mais essa 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 singularidade do Parque e isso tem que ser correspondido com maior atenção com maior proximidade e obviamente com maior investimento em áreas que são absolutamente essenciais dentro da área do Parque Nacional de Minas Gerais recordo que o Parque Nacional de Minas Gerais neste momento a exploração de recursos naturais dentro do Parque Nacional é uma fonte de riqueza nós produzimos nós produzimos riqueza para o país e não é só riqueza ambiental ou seja captação de CO2 que podia ser mercado de carbono que é muito importante mas é a produção de energia elétrica energia renovável com os parques eólicos nós no parque dentro da área do parque mas é com as barragens com as barragens 15 a 17% da energia hídrica produzida em Portugal está dentro do Parque Nacional de Minas Gerais com a captação de água para o abastecimento de água humana e com outras circunstâncias que podem acontecer dentro da área do parque mas isso o efeito desse o resultado econômico disso não está a ser devidamente compensado para o território portanto temos que caminhar nesse sentido se me perguntar agora vai mudar tudo e agora não é não é isso que eu estou a falar estou a falar é que estes serviços de ecossistema que nós estamos a produzir num único parque nacional deveriam ter uma compensação para contrastes para que se constituísse um fundo específico de investimento para o parque não é não existe não existe existe o fundo ambiental mas o fundo ambiental relativamente ao parque nacional tem que ser bastante mais expressivo na sua dimensão na sua dimensão econômica e financeira tem que ser mais expressivo se nos perguntarem mas tem que haver projetos claro que sim claro que sim não é chegar a ter aqui uma espécie de saco onde se vai buscar não 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 com projetos não temos problemas de ter projetos não temos problemas de ter projetos e os meus colegas não temos projetos as populações não têm problemas de ter projetos nós podemos ter projetos de apoio social dentro do parque nacional que era absolutamente essencial e que fossem discriminados dessa maneira por exemplo as questões da mobilidade dentro do parque nacional são questões muito fundamentais era preciso se calhar haver mais incentivo para que se pudesse ouvir mais tipo de movimentos para que pudesse haver uma melhor mobilidade dentro do parque nacional foi preciso não sei se está recordado foi preciso incêndio enorme para que determinadas zonas do parque tivessem cobertura do telemóvel ainda as zonas dentro do parque não têm compreende-se mas está na hora de mudar cobertura de fibra ótica porque hoje em dia os nómades digitais adorariam muito de eles estar na área do parque tem que haver condições específicas que têm muito a ver com esta realidade as pessoas entendem que nós o facto de estarmos dentro de um parque nacional temos de ter limitações na nossa ação porquê? porque os nossos antepassados também nos explicaram isso eles não andavam a fazer tudo discriminavelmente não faziam com regra com deslíbros não era uma depravação do território portanto este território que não é um território selvagem também muita gente considera que acha que deve ser um território selvagem sem a presença humana não, não, não há 8 mil anos que há algumas imediagens dentro do parque nacional o parque nacional tem cerca de 8 mil pessoas que vivem lá dentro é preciso não esquecer disso e portanto este equilíbrio tem que ser feito deve ser feito e deve ter para o único parque nacional deve haver um fundo específico para esse parque que por acaso ele próprio também gera riqueza para o país e que portanto uma parte dessa riqueza que é gerada e que é muitas delas cobrada pelo Estado devia vir reverter com contratos de desenvolvimento local específicos para a área do parque nacional para as suas instituições Sr. Presidente estamos mesmo a chegar ao fim da nossa entrevista e também é o momento para recordar que este é o seu último mandato e por dar-lhe já pensou no que vai fazer a seguir vai regressar ao ensino quer dizer eu neste momento ainda não pensei muito sobre isso mas essa é uma hipótese é uma hipótese que se coloca poder fazer poder fazer outras atividades eu acho que atividades que a gente pode fazer sempre e há sempre contributos para dar ao nosso conselho e por isso vamos vamos com tranquilidade mas eu gostei muito da experiência que tive no ensino gostei muito da experiência que tive também em áreas sociais gostei muito da experiência que tive no associativo gostei muito de estar na área do apoio às empresas e portanto eu acho que há várias áreas onde eventualmente eu poderei dar o meu contributo neste momento acho que ainda tenho um ano e meio pela frente e acho que muito intenso nós temos um conjunto intensíssimo de projetos na Câmara Municipal se apraz-me registrar isso e apraz-me registrar que temos que dar esse contributo enquanto tivermos hipótese de o dar e mesmo depois de passar essa fase de ser Presidente da Câmara ou de estar Presidente da Câmara melhor dito a gente está Presidente da Câmara durante um período de tempo acho que temos todos nós a obrigação e o direito de continuar a fazer isso de podermos dar o apoio à nossa terra Sr. Presidente é mesmo uma última questão acha que Olgário Gonçalves é o melhor nome para concorrer pelo PSD à Câmara de Arcos Aldeja em 2025? Há várias questões que teríamos que colocar quando se põe-nos nome primeiro é se as pessoas querem depois é saber se as pessoas reúnem as condições para isso e depois é preciso ver se a população está direcionada para esse partido portanto essa é uma questão essa é uma questão que não me deve colocar a mim eu tenho a minha opinião sobre a mesma mas essa é uma questão que tem que ficar primeiro no partido que é o partido que decide essas questões primeiro à própria pessoa depois ao partido e depois aos arcoenses Há um ano e meio das eleições já não deviam estar a ser trabalhadas não, acho que não acho que quer dizer acho que não se me perguntar se já deviam ou não deviam estar trabalhadas provavelmente está-se a trabalhar nesse sentido se já deviam não estar decididas provavelmente temos tempo porque muitas destas coisas muitas destas coisas para muitas pessoas as circunstâncias em que determinado tipo de acontecimentos nas autarquias ocorrem muitas delas às vezes existem com poucos meses de exercício e elas acontecem na mesma acho que a questão central está mesmo é a criação da empatia a ligação entre aquilo que são as pessoas que pretendem concorrer aos cargos e a capacidade que eles têm de se juntar à população porque este é um trabalho este é um trabalho absolutamente essencial que é eu tenho eu o candidato tenho que sentir isso e crer porque isto na verdade é muito exigente depois tem que ter um conjunto de pessoas que efetivamente com ele corporizem esse projeto e depois tem que se passar uma mensagem à população e portanto eu acho que temos tempo acho que neste momento Portugal tem outras preocupações e os arquivenses provavelmente têm outras preocupações acho que temos a tempo de decidir e de tratar desses assuntos e dizer com toda a tranquilidade que eu acho que vai haver pessoas com condições pessoas válidas e o PSD tem sempre e teve sempre até agora pessoas válidas e um equipas boas para poder continuar a fazer o trabalho que é absolutamente essencial no Conselho de Iagos para o Albeves e que o considere que aquilo que são os programas que o PSD tem apresentado são aqueles que melhor têm sabido responder aos anseios e às necessidades da população porque é essa que tem que continuar a apoiar as pessoas e portanto tem muito a ver com as equipas tem muito a ver com as pessoas tem muito a ver com a forma como nós sempre nos empenhámos e o PSD e as pessoas do PSD sempre se empenhou e sempre numa lógica que o PSD de Iagos Valdez sempre fez e que para mim é absolutamente essencial primeiro tal Conselho Muito bem João Manuel Esteves muito obrigado por ter estado connosco nesta palavra de Presidente chegamos ao fim de mais um palavra de Presidente não se esqueça que esta conversa com o Presidente da Câmara de Iagos Valdez pode ser lida na próxima edição do Diário de Minho se só nos resta então de despedir e dizer-te até uma próxima oportunidade Sr. Presidente muito obrigado Muito obrigado do Diário de Minho do Diário de Minho